Você se entende? Sério? Então você vai dirigir pra ela fazer uma filmada? Você que está com a câmera, vai filmá-la! E tudo que eu vejo As coisas que eu deveria ter tido antes Hães were there to shave Fast as now Regretful, mas não de repente Me Seguir Hoje Cheio Enquanto É Hoje Essas querem guerra, é? Então vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL